Música Meu nome? Você já deve ter ouvido por aí? Como sinônimo de solução? Charles Gomes Detetive particular Música 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 Naquele dia o telefone tocou. Eu estava muito ocupado quando esta senhora, de nome de Laia, me ligou. Música Ela estava desesperada e me pediu para solucionar um caso de traição em sua família. Música Música Entrei na sala do casarão da rua Mata Cavalos E fui recebido pela senhora que falou comigo ao telefone. O meu filho sempre foi iluminado Desde criancinha Desde bebê Por isso que eu chamei ele de Bento Não, esse Bento não É um Bento da nossa terra Ah, meu Deus do céu Quem faz essa produção, hein? Deixa que eu mesmo mostro foto do meu bebê Nunca interromperam a narrativa Este era o segredo dessa profissão Pois quem muito fala dá bom dia a cavalo E aquela hora eu já estava relixando Naquele instante indaguei ao senhor Bento O que lhe causava tanta aflição Os olhos Aqueles olhos Aqueles olhos De ressaca Ressaca Conhecia o termo Na pele Mas pela primeira vez Se referindo a olhos Dois E de mulher Uma O senhor tem que descobrir a verdade Já são mais de 130 anos E todo mundo que deu um palpite Todo mundo quer ser especialista Na minha vida E na de Capitu Capitão Era dessas mulheres Dessas mulheres Dessas mulheres De camelê Aqui estou Qual o problema? O problema É que em pleno século XIX Uma mulher não pode ter os olhos de ressaca Que é logo chamada de oblíqua E dissimulada Oble Exatamente o que era aquele caso Uma espécie de pronome pessoal Do caso oblíqua Meu ex-marido Não acredita que o nosso menino Ezequiel É filho dele Mas veja O menino é a cara do pai Os olhos Puxarão os meus é claro Quem é Escobar? Qual sua função nessa trama? Onde vive? Do que se alimenta? Boa noite a todos Depois de tanto tempo Vocês querem desenterrar essa história? Senhor Gomes Senhor Gomes Esse assunto Da suposta traição de Capitu É um papo de outro mundo Para mim Essa história já está morta E enterrada Fiquem na paz Eu tinha o total controle da situação Pois havia encontrado A chave daquela investigação Um livro de registros Intitulado Tom Casbuco Com relatos muito afiados Escritos por um tal machado Provavelmente Ele também era investigador E dos bons Foi com tudo para cima do senhor Bentinho Querendo saber se quando ele disse Que queria encravar as unhas no pescoço de Capitu Até ver sua vida esvair-se com o sangue Ele estava falando sério Ele estava falando sério Ou se era apenas mais uma metáfora de Esporgo Eu nem sabia o que a palavra metáfora queria dizer Nada a declarar Nada a declarar Nada a declarar Nada a declarar Para Escobar Indaguei sobre sua fama de galinha A Capitu Fiz uma pergunta muito simples O que ou quem é Deus? Se o amor é cego E Deus é amor Então Deus é o Steve Wonder A resposta à charada Só podia ser uma Capitu traiu Bentinho Eu sempre soube Comigo mesmo não foi Não fiz isso Capitu não traiu Bentinho Charles Gomes, você se decida Você está nos confundindo Afinal, Capitu traiu Ou não traiu O meu bebê Bentinho Elementar, minha cara dona Após mais de um século A senhora acha que a resposta Importa mais que a pergunta? Caso concluído Mandei Dona Glória passar na terça-feira No meu escritório para acertar tudo Mais um crime sem solução Que eu desvendei Mesmo não sabendo a resposta certa Mas me saí bem Nem tanto Pois hoje já é sexto E Dona Glória ainda não veio me pagar Acho que vou ter que prestar queixa na delegacia Outra vez Nossa Que afiado esse autor E aí E aí E aí E aí